Mais um dia, normal, no meu belo Roblox Oh meu Deus, um áudio Oi amorzinho, eu vi que você tá me procurando Então, eu falei pra você que tinha uma surpresa, não foi? E agora, pra você descobrir, você vai ter que vir pro segundo mundo Simples assim E vê se não demora, upa rápido aí, viu? Um beijo Ah não, tá de sacanagem que a Anubi mandou uma dessa Não, 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 isso só pode estar sendo brincadeira Bom, é, vocês viram aí, né? Basicamente, a Anubi está no segundo mundo, já? Ah, não, isso pra mim parece mentira, mano Até ontem, nada, nada Mas é obviamente que eu vou usar meus super poderes agora Pra gente poder ficar mais forte do que nunca E eu vou upar o mais rápido possível Pra gente conseguir chegar logo no segundo mundo Atualmente eu tô com 425 de maestria E pra que que eu tô comprando isso daqui sendo que eu vou? Mano, já tô perdendo tempo já Já tô perdendo tempo Atualmente eu tô farmando nas ilhas dos fishmen, né? E basicamente Eu ainda tenho muito código pra poder usar de WXP Eu sou um cara esperto Eu não gastei a maioria Então, tipo assim, tô tranquilo perante a isso Mas eu preciso upar da maneira mais rápida possível E cara, como que a Laura conseguiu chegar no segundo mundo tão rápido? O que que será que ela fez? Ah, isso aí pra mim parece mentira, hein, mano? E que surpresa é essa? Eu espero que seja uma das coisas da boa Bom, né? Até também bom que isso acontece Porque já não tem mais muito sentido eu estar aqui No primeiro mundo Até porque a gente já fez tudo que tinha pra fazer Então, né? Coisa boa pra gente Mas agora ela me deu uma tarefa que eu não queria ter recebido Que cara, upar 300 de maestria em um dia vai ser algo bem complicado Bom, ou eu posso simplesmente desistir e não ir atrás dela, né? Que é o mais legal a se fazer Não, mas como um verdadeiro pró que sou Um verdadeiro pró de respeito Eu sim, vou atrás dela Upar da melhor forma e da maneira mais rápida possível Aqui nos Fishman não tem muito como eu fazer aquele método Que eu sempre faço Aonde eu junto todos aqui Dá pra juntar de 6 em 6, né? Mas De 3 em 3 Mais de 6 em 6, não Bom Vamos da maneira que dá, né? Isso aqui vai longe, hein? Tô triste, cara Tô triste Não Ah, eu... Não, não, não Não vamos reclamar, não, mano Eu acho que tá numa... A gente tá numa missão fácil ainda Bom Lauritia Me espere no segundo mundo A Laura me paga, viu? A Laura me paga Eu basicamente tô há muito tempo nisso daqui, tá bom, cara? Tipo assim, quando eu falo muito tempo É muito tempo E eu tô bem curioso pra saber qual que é a surpresa que ela tem pra quando eu chegar no novo mundo, né? Vamos chamar assim, no próximo mundo E, cara Foi bom ter acontecido isso, né? Porque eu acabei utilizando esse tempo pra assistir alguns episódios de One Piece, né? Que eu fazia tempo que eu não tava dando uma assistida, né? Tipo, eu tinha dado uma pequena paradinha, né, mano? Mas a gente tá de volta já e é isso que importa E, cara, tô o Punch, como vocês podem ver Já tô level 686 E, mano, aconteceu um fato muito curioso, cara Tipo assim, tive sorte, né? Porque, coincidentemente, esse rapaz aqui O LXL Ele começou a me ajudar, tipo assim Eu nunca pedi nada pra ele Nunca falei nada E, tipo, ontem que eu fiquei É, porque ontem eu pei, tipo, 200 levels E hoje ficou, tipo, um cento e pouco, né? E aí ele simplesmente entrou e Mano, tá até então Aí ele fica juntando os bonecos ali Eu derroto Não vou reclamar, né, mano? Não vou reclamar E, ah, eu tô colocando todos os meus pontos Em estilo de luta mesmo E que se exploda Porque, cara Já tava perdendo a paciência Porque, mano, estilo de luta A gente pega aqui, ó Já joga no Klikelson, né, mano? Na maldadezinha aqui, ó Ó Cara, a única coisa que tá me incomodando É que o estilo de luta dos Dos fishmen Eles dão essa jogadinha pra frente Isso que ele atrapalha pra caramba E, cara, engraçado que eu tô, tipo, bem no Episódio 490 Episódio 490 Não sei Tô praticamente chegando na metade do anime Olha que conquista Bom, quem acompanha sabe Eu tô bem na época dos Dragão Celestial Na Kamey, né Que é a sereinha Do ratinho Tá um bagulho louco, né, mano? Já vou derrotar o Frank Nossa, eu lembro quando eu assisti, mano É... O Frank, mano Lembro Lembro quando chegou nessa... É, em Water 7, cara Top demais Bom Deixa eu já ativar o chapéu do Soap aqui Não vai servir pra nada Mas vamos ativar Toma Vem cá Toma Ai, sai fora? Provavelmente eu vou morrer, tá, família? Último boss O... O peido do... Do Frank, mano Muito bom, velho E aí... Xl, se você tiver vendo esse vídeo Muito obrigado pelo... Ai, ficou faltando um hit Oops Ai, ai Bom, pelo menos aqui é rápido, né, mano? Ah, ele derrotou Coisa boa, caramba, agora tá faltando só sete levels Lauritia, Lauritia Você ai de me esperar Você está próxima Nossa senhora Eu quero entender Mano, eu queria entender como que ela upou tão rápido Tipo assim, eu fiquei uns dois dias aí sem upar, né? Que ela desapareceu Mas será que foi por isso, cara? Olha, confesso que ela me deixou Enculcado, né, mano? E também confesso que ela me deu um trabalho do caramba, né? Porque agora pra... Mano, agora pra poder ter upado tudo isso No tempo que eu upei, meu amigo Tempo recorde, hein? Tempo recorde Eu acho que eu demorei um total, tipo De algumas horas Não sei quanto tempo eu demorei Mano, eu demorei um cadinho, velho Demorei um cadinho, acho que Estou tentando fazer as contas Meu Deus, eu não vou conseguir fazer essas contas Então eu ainda tenho mais 4 minutos de dobro de XP Eu usei alguns dobros de XP Não foi bastante Eu usei mais agora aqui na parte do final, né? Então eu ainda tenho bastante pro primeiro Cara, e esses daqui? Galilei É Vamos colocar aqui já, ó Toma Cara, eu acho que se eu fizer mais 2 missões Já era Eu vou aproveitar esse dobro de XP aqui, ó Pra farmar o que eu não posso Nossa, onde ele foi, mano? Eu tudo Cara, mas olha Foi bom eu ter upado meu estilo de luta Porque eu tô muito forte, mano 98 Ah, não acredito, família Tamo chegando, rapaz Tamo chegando O tão sonhado O tão esperado Level 700 Quem achou mesmo Que eu ia falhar na missão? Jamais Joãozinho não falha Joãozinho não desiste É um cara de persistência Nossa senhora Age estilo de luta, hein? Mano, eu vou tentar já pegar 400 No Sharkman Karatê Porque daí a gente ia ficar pronto, né? Pra quando for Pegar o V2 Já dá aqueles jeitones, né, mano? O O Super 1 Mas a gente vai conseguir pegar tranquilo Agora o outro a gente já vai Já vai se preparando aqui, ó Ih, rapaziada Chegamos Daquele jeito, meu parceiro Daquele jeito, molecote Chegamos aqui, ó Aqui, ó Vou até registrar o momento, mano Vou até registrar o momento Peraí, peraí Vou até tirar aqui, ó Registrando o momento Aqui é do lado do Iceberg Né? Ó, ó Nossa senhora Que coisa linda Não, não Tô tirando uma print aqui, mano Tô louco Lógico que eu vou Guardar esse momento na minha memória Já é a terceira vez que eu pego o level 700 Rapaz do céu Já tô virando crack nisso aqui, mano Terceira vez já, mano Ai, ai Mas que maravilha, hein, mano Que maravilha, ó Ó O LXL Também ajudou God pra caramba, hein, mano Hum, se não fosse ele Me ajudou bem demais, hein Será que foi por isso? Será que, tipo assim, o LXL é um espião da Laura? Tá ajudando ela? Ou ele ajudou ela e agora ficou com pena Tá me ajudando? Boa pergunta Ah, ó Parabéns Ah, não Ó, esquece, rapaz Eu tenho um minuto e pouco de dobro de XP O próximo mundo fica pra outra hora, véi O próximo mundo fica pra outra horinha, meu brother Pra outra horinha Piratas Cozinheiros Vamos aproveitar, né Toma Toma Tamo quase lá, hein, family Quase lá Ah, quase lá não A gente já conseguiu, né O objetivo principal já foi concluído Não, eu vou gastar esse meu Meu um minuto de XP Bom Nossa, agora vai ficar mandando mensagem toda hora Falando Ainda não é só simplesmente isso, né Pra gente poder ir pro próximo mundo, né A gente, basicamente A gente ainda precisa fazer uma mini quest, né Que no caso é derrotar aí É... Um almirante, mano É um almirante, se eu não me engano Se eu não me engano é o Okiji, não é? Ou eu tô enganado? Bom, enfim Não sei Eu não lembro Como que é a fisonomia desse Desse boss em específico Mas a gente tem que derrotar um boss Pra poder ir pro próximo mundo E obviamente, né, mano Que a gente vai fazer Do jeitão deles, né, mano Do jeitão que tem que ser Ó, 24 segundos, hein Vai dar tempo De eu dar mais uma farmadinha aqui, hein Mais uns Dois niveuzinhos Tá, God, ó Vai demais, mano Vamos chegar... Ai, ficou faltando um pouquinho Pera, pera Vou aproveitar pra derrotar esses daqui, ó Ah, ficou faltando bem pouquinho Mas já tá ótimo, mano Ótimo, ótimo, ótimo Bom, e agora vamos ver O que a Laura quer com a gente Peraí, peraí, peraí Se você quer saber O que realmente vai acontecer O que Laurinha está aprontando Pra gente no segundo mundo Fiquem ligados No próximo episódio E deixa aquele like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau